Se o povo quer, se o povo quer, ninguém segura Mirinho pra cá de novo na prefeitura Se o povo quer, se o povo quer, ninguém segura Mirinho pra cá de novo na prefeitura Na educação, ele fez muitas escolas Mirinho é trabalho, seu partido é de prisola Na educação, ele fez muitas escolas Mirinho é trabalho, seu partido é de prisola Se o povo quer, se o povo quer, ninguém segura Mirinho pra cá de novo na prefeitura Se o povo quer, se o povo quer, ninguém segura Mirinho pra cá de novo na prefeitura